Seja o Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 2027 3030 ou acesse nosso site. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo. Olá, hoje quando se fala em fim do mundo, muitas e muitas teorias são apresentadas. Na internet tem muitas coisas. Uma das teorias, uma das coisas que o Apocalipse fala e que muita gente não entende direito, acha que talvez isso é uma besteira ou faz um terrorismo sobre isso, é a questão das últimas pragas que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 15, no primeiro verso, que diz o seguinte, Depois disso vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram sete anjos com sete pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. As sete últimas pragas são descritas na Bíblia e que diz que irá acontecer no final dos tempos, um pouco antes de Jesus voltar. Mas afinal de contas, o livro do Apocalipse é um livro simbólico. Será que as sete últimas pragas também é uma simbologia? Afinal de contas, o que são as sete pragas, as últimas, antes da vinda de Jesus? Isso vai ou não vai acontecer? Isso é real ou não é real? Podemos confiar plenamente no que a Bíblia está dizendo que vai acontecer as sete últimas pragas? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Seja muito bem-vindos! Estamos aqui ao vivo, conectando com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Afinal de contas, estamos chegando aí na sua casa, dá licença, estamos entrando e obrigado por nos receber aí com tanto carinho. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Mas nós colocamos o professor na mira e vamos ver se ele consegue realmente responder as suas dúvidas baseando-se apenas na palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, tudo bem? Preparado e para começar, meu amigo? Tudo bem, meu amigo. Espero que sim. Vai ser uma satisfação responder as perguntas dos nossos amigos. E eu queria rapidamente, amigo Tito, mandar alguns abraços aqui. Primeiro para a Rose, o Renan e o Henrique de São José dos Campos, que eu tive o privilégio de conhecer ontem. Que Deus abençoe a família de vocês e muito obrigado pelo carinho, tá bom? Um abraço também para o Jô, Gilvan e Sarinha da Igreja do Augusto Franco em Aracaju, Sergipe. Um abraço também para Edvirges, Andréa de Colônia 13, Lagarto, Sergipe também. E o último abraço para Giselda e para os seus filhos, Valdenor e Aloísio. Que Deus guarde a todos vocês e obrigado pelo carinho que vocês têm para com a Novo Tempo. Muito bem, professor. Este final de semana também estivemos na região da Bahia, onde nos receberam lá com tanto carinho no IAN. Um abraço a você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo aí no IAN, na cidade Cachoeira, na Bahia. Obrigado pelo carinho de vocês, por nos receberem com tanto carinho. Né, professor? Estivemos lá fazendo um Namira da Verdade arretado, é ou não é? Foi muito bom. Programa com muita gente, que Deus guarde a todos esses irmãos tão amáveis que nos receberam e estudaram a Bíblia conosco lá. E um abraço também para o Kendon do Capibaribe, toda a família que nos receberam, o Ediene e as duas meninas maravilhosas. Muito obrigado por vocês nos receberem com tanto carinho, viu? E vamos começar o programa. Professor Leandro Quadros, a questão é a seguinte. Deixa eu falar antes, para você participar do programa, mandando suas perguntas, talvez você está aí sintonizando agora a TV Novo Tempo. Este é o programa Namira da Verdade, onde você pode fazer suas perguntas. Para você participar do programa, você pode acessar o nosso blog. Você que tem a internet, você que está com o tablet na tua mão aí, pega aí o seu smartphone e acesse o nosso blog novotempo.com.br namiradaverdade. Você vai ver ali do lado direito, dizendo que o programa está ao vivo, você preenche ali a sua pergunta e ela chega aqui na hora para mim. Ou então, pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt é o nosso endereço e no Twitter, arroba namiradaverdade. Só que você tem outra oportunidade de mandar as suas perguntas através do SMS. O número é 12 981 51 0101. Você manda a sua pergunta para a gente, eu recebo aqui na hora. Tá bom? Participe do programa e mande os seus questionamentos e vamos colocar o professor Namira, como agora. Professor Leandro Quadros, essa pergunta, quem mandou foi o Josué de Castro. Ele diz o seguinte, as pragas do Apocalipse são simbólicas ou literais? Já que o Apocalipse é um livro de simbolismo ou simbólico. Mas eu vou mais além, professor. Esse é um assunto que na internet bomba aí quando se trata do fim dos tempos. E antes do fim dos tempos, haverá as sete últimas pragas. Afinal de contas, professor, essas pragas vão acontecer ou não? Realmente, quando estudamos o Apocalipse, percebemos que ele é um livro simbólico. Porém, o fato dele ser simbólico não indica que não possua no livro verdades literais. Então nós precisamos recorrer ao contexto bíblico, recorrer a outros textos bíblicos para percebermos o que no Apocalipse é simbólico e o que não é simbólico. Realmente o livro possui vários símbolos, mas os símbolos têm o propósito de ensinarem-nos verdades literais. Quando analisamos capítulo 15 e 16 do Apocalipse, percebemos realmente que Deus enviará as chamadas últimas sete pragas sobre o planeta Terra. Vou ler aqui, o verso 1 diz assim, Esses anjos são mencionados como tendo essas pragas em taças, isso sim é simbólico, só que os efeitos das pragas causados no planeta, eles não são simbólicos, são literais. Por quê? Quando você lê Apocalipse 13 e 14, que está no contexto dos últimos sinais, acontecimentos antes da volta de Cristo, você percebe que vai ter um momento em que um poder político-religioso se manifestará simbolizado aqui pela besta. E no capítulo 14, há três últimos recados de Deus para que as pessoas não aceitem o sinal da besta. As pragas mencionadas nos capítulos 15 e 16 são os últimos juízos de Deus sobre uma humanidade rebelde, que além de negar a Jesus Cristo como Salvador, rejeita os três últimos recados de Deus à humanidade em Apocalipse 14, 6 a 12. Então nós cremos sim que as pragas do Apocalipse são obviamente literais por se tratarem em juízos de Deus. Não teriam porquê em serem simbólicas se o capítulo 15 diz que elas são sete juízos de Deus sobre o mundo. Você pode ler sobre as pragas mais detalhadamente em Apocalipse 15 e 16. Agora, duas coisas eu gostaria de observar. Primeiro, é que a pessoa que aceitou a Cristo como Salvador pessoal e que no fim dos tempos aceitará adorar ao verdadeiro Deus e não adorar ao poder representado pela besta, essa pessoa não precisa ter medo das pragas do Apocalipse. Por quê? Veja o que diz o Salmo capítulo 91. No Salmo capítulo 91, encontramos uma verdade muito séria a respeito das pragas. Aqui no verso 10, é dito o seguinte, Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ou seja, praga alguma chegará à sua casa. Então, o Salmo 91 promete que Deus vai trazer em segurança os seus filhos nos últimos acontecimentos da história deste mundo, quando o mundo receber sete juízos de Deus antes do juízo final que virá no segundo advento de Cristo. E o Salmo 91, 10 diz que nenhum filho de Deus será atingido por praga alguma. Então, você que ama a Cristo e que quer adorar ao verdadeiro Deus da forma como Ele pede, você não precisa ter medo disso. E o segundo e último ponto que eu queria destacar é que o Apocalipse não tem o objetivo de fazer sensacionalismo, como muitos vídeos na internet sobre o Apocalipse o fazem. Os símbolos, as pragas, tudo aquilo que é mencionado no Apocalipse, isso serve apenas como um pano de fundo para fazer aparecer o personagem central e o propósito do livro. Vou ler para você Apocalipse 1, 1 a 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Aqui na introdução do livro, entendemos que o Apocalipse não tem o objetivo de alarmar ninguém. Ele é uma revelação de Jesus Cristo. Então, é um livro que mesmo simbólico, pode ser compreendido pelo estudo profundo da Bíblia e pela iluminação do Espírito Santo. É uma revelação de Jesus Cristo, ou seja, o personagem central é Cristo. E aqui é dito também que bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que lê, aquele que ouve e guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo da volta de Cristo, obviamente, está próximo. O objetivo do Apocalipse é mostrar o seguinte, que Cristo é o Salvador, que Ele é o personagem central da história e que Ele está voltando. E que, portanto, Ele vai dar um fim definitivo ao conflito entre o bem e o mal, ao conflito entre Satanás e seus adoradores e entre os filhos de Deus e os adoradores de Deus. Então, analise a simbologia do Apocalipse e o livro, tendo em mente que o personagem central é Cristo. E que a simbologia, as pragas, as calamidades, são apenas pano de fundo para mostrar o personagem principal. Com esse pressuposto em mente, o seu estudo do Apocalipse será muito mais agradável e também correto. Muito bem, professor. Muito bem. Estamos aí respondendo as perguntas. Estamos apenas começando o programa e para você mandar as suas perguntas, aproveite aí, mande por SMS, mande pelo Twitter, pelo Facebook, pelo nosso blog, participe do programa. Como, por exemplo, a pergunta da semana passada, que eu disse que ficaria para essa semana, professor. Não sei se você lembra. Já nem lembro mais a pergunta. Essa pergunta era da Fabiola Lacuna e ela escreveu dizendo o seguinte, Oh, que bom que minha pergunta vai entrar no ar, no Facebook eu tenho mais de 10 mil seguidores, eles vão acompanhar também, olha aí. Então, aí Fabiola, avise os seus amigas que a sua pergunta está na mira da verdade. Ela diz o seguinte, Se Deus criou o homem e a mulher perfeitos, por que hoje existem crianças que nascem deficientes? Então, elas são pecadoras? Quando nascem sem um braço ou sem uma perna? Já que Deus criou perfeitos, como é que elas nascem assim? E aí, professor, como é que você sai dessa, hein? O ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus, por que que nascem pessoas defeituosas, crianças aí com defeitos de, de, e muitas outras coisas, doentes, defeitos de, de falta de membros, como é que é isso? Veja bem, querida amiga, realmente, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança. Só que um intruso veio até o nosso mundo e trouxe consequências. Esse intruso se chama pecado. Quando o ser humano se afastou de Deus, começou a ocorrer uma degeneração do organismo humano. E por isso, Romanos 3, 23 diz assim, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por estarmos destituídos, afastados da glória de Deus, qual é o resultado disso? Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Então, o resultado de nos afastarmos de Deus, que é a fonte de vida, é o quê? A morte. A degeneração do nosso organismo. Então, crianças nascem defeituosas, pessoas nascem com vários tipos de problemas, porque isso é uma consequência do pecado, do nosso afastamento de Deus. Algumas crianças, infelizmente, nascem com sérios problemas, não apenas pelas consequências gerais do pecado, mas algumas delas pela culpa dos pais. Por exemplo, uma mãe que é fumante, e uma criança nasce com sérios problemas disso, a culpa é dela. E a criança, infelizmente, por estar no mundo de pecado, ela sofre as consequências pelas decisões erradas da sua mãe. Então, tenhamos em mente que o ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas que o ser humano está num processo de degeneração, por causa do pecado. Mas, graças a Deus, é que quando Cristo voltar e reestruturar nossa mente e nosso corpo, e nos transformar e nos dar a vida eterna, vai se cumprir Apocalipse 21, 4, que diz assim, Agora, enquanto aguardamos a volta de Cristo, nos preparemos para este evento, porque logo chegará o dia em que ninguém mais sofrerá consequência alguma do pecado, porque o pecado terá sido extirpado definitivamente. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo nosso blog, para você participar pelo blog, novotempo.com barra na mira da verdade. Quem mandou foi o Leandro, o chará dele aqui, ele é do Rio Grande do Sul, e a pergunta dele é a seguinte, por favor, Tito, põe a minha pergunta, é urgente. Sua pergunta está na mira, Leandro. Sou católico e tenho muito apreciado os ensinamentos da Igreja Adventista do sétimo dia, e gostaria de me tornar um Adventista, mais breve possível, juntamente com minha família. A única coisa que está me retendo e me batizar, é uma dúvida que estou tendo quanto à guarda do sábado, e temo que isso vá perdurar por muito e muito tempo. Tendo em vista a quantidade enorme de ouvintes, que mandam suas perguntas aí no programa na mira da verdade. Não, sua pergunta foi pescada e está na mira, meu amigo. A pergunta dele é o seguinte, gostaria de saber o seguinte, Os Adventistas observam o sábado e os católicos o domingo, e outras a sexta. Os Adventistas, nos dias de hoje, transgridem o sábado? Pois, creio que o sábado primitivo era através do calendário lúnio-solar, e os Adventistas utilizam o sábado através do calendário gregoriano, onde reside, ou melhor, onde reside a verdade? Se eu e minha família nos tornarmos Adventistas, não estamos também violando o sábado? Que sábado devo observar sem transgredir a vontade de Deus? E outra, Abraão, Moisés, guardavam o sábado? E aí, professor? Ou melhor, guardavam o sábado lúnio-solar? Como que é essa questão? Nós sabemos que os calendários mudaram. Uma vez que houve uma mudança de calendário, inclusive em dias aí, não se perdeu por esse caminho o sábado? Quem sabe o sábado que nós estamos guardando hoje não é o sábado que o povo de Deus no passado guardou? Primeiramente, querido irmão, olha, além de você ter o mesmo nome que o meu, é da mesma região, né? Agora só falta eu saber se você torce para o time correto, como eu, né? Mas depois você me manda um e-mail para a gente tirar essa dúvida aí. Veja bem, Leandro e meu xará, o calendário, a observância do sábado com o calendário lunar, na época do antigo Israel, e a observância do sábado hoje, com base no calendário gregoriano, não altera os dias da semana. Existem diferenças de dias do mês, mas os dias da semana continuam sendo os mesmos. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando o calendário foi alterado sobre a ordem do Papa Gregório em 1582, outubro de 1582, você perceberá que essa mudança não afetou em nada os dias da semana. Veja o que aconteceu. Quinta-feira de outubro de 1582, se eu não me engano, era dia 4. A sexta-feira deveria ser qual dia? Dia 5. O que Gregório fez? Com base em alguns estudos que ele contratou, ao invés de 4, ou melhor, ao invés de sexta ser o dia 5, de 4, quinta, ele pulou para 15. Então, houve uma alteração de dias do mês. Agora, perceba, mesmo que quinta tenha sido dia 4, e sexta tenha sido dia 15, o dia seguinte continuou sendo sábado, depois de sexta. Entende? Então, mudou-se os dias do mês. Agora, a semana da criação está intacta. Tanto que se você acessar algum site de astronomia, você verá que a própria astronomia comprova que os dias da semana são inalterados. Então, quando Deus, querido irmão, falou assim, lembra-te do dia de sábado, em Êxodo 20, verso 8, ele pediu para a humanidade lembrar, independente do calendário, seja lunar ou gregoriano, porque os dias da semana são os mesmos. Não seria justo Deus pedir para observarmos um dia que ele soubesse que depois se perderia no tempo? E para finalizar a resposta, Moisés e Abraão guardaram o sábado? Com certeza. Se você ler, por exemplo, Gênesis 26, 5, aqui é dito assim, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. A palavra mandamentos aqui, em Gênesis 26, 5, é a mesma palavra hebraica que aparece lá em Deuteronômio 5, 10 e 29, em referência aos dez mandamentos. Então, Abraão observou a todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Em relação a Moisés, encontramos uma clara observância do sábado por parte de Moisés, quando em Êxodo 16, sobre a ordem de Deus, Moisés orienta todo o povo a observar o dia de sábado. Então, aqui em Êxodo 16, verso 29, olha que advertência interessante de Moisés, vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no sexto dia, Ele lhes dá pão para dois dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então, o povo descansou no sétimo dia. Então, Abraão, Moisés e vários outros grandes homens da Bíblia observaram o sábado e não o domingo. E por isso, nós cristãos, que seguimos o exemplo tanto de Cristo quanto dos profetas de Deus, vamos observar o dia correto de adoração, que é o sábado e não o domingo. Muito bem, professor Leandro Quadros, olha aqui, você falou, já rebateram você, está dizendo o seguinte, hello, ei, torcer por algum time não é pecado? E aí, professor, como que é essa questão? Você disse de time, de futebol, mas torcer para time de futebol não é pecado não, amigo? Não, na vida, nós temos que ter equilíbrio em tudo. Então, nós não somos do mundo, mas nós estamos ainda no mundo. Então, se você tem uma preferência por um time, mas você não faz isso, um ídolo, isso não é uma idolatria. Nós gostamos de tantas coisas que são seculares e não são religiosas. Nós não podemos ter uma compreensão de que a nossa mente tem que se voltar só para o que é religioso. Há coisas seculares que são puras e que podem ser desfrutadas de forma equilibrada e, portanto, eu particularmente não vejo nenhum problema nisso. Agora, se alguém vê um problema também nisso, a gente respeita, não tem problema nenhum. Acho que há coisas muito mais importantes pelas quais nos preocuparmos do que algumas coisas que são tão pequenas. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui pelo Facebook. Para você participar do programa, basta mandar suas perguntas pelo Facebook namiradaverdade.nt É o Geraldo Ornelas. Ele diz o seguinte, Já mandei mais de mil vezes, mais de mil perguntas, mas nunca me responderam. Gosto muito do programa da TV Novo Tempo. A Bíblia diz... Aí ele vem com a pergunta. Olha aí, Geraldo, a sua pergunta está na mira. A Bíblia diz alguma coisa sobre os dinossauros? Se Deus criou Adão e Eva, Primeiramente, como a ciência diz que os dinossauros têm milhões e milhões de anos? O Gênesis não é falho, pois muitas das nossas dúvidas se baseiam neste livro? Olha aí, professor, como que é a questão dos dinossauros? A gente ouve falar aí que... Ouve e até vê esqueletos de dinossauros aí e dizem que é de milhões de anos. Como é que é isso? Adão e Eva também têm milhões de anos, professor? A Terra tem milhões e milhões de anos? É isso? Eu vou ler aqui um texto bíblico que é Gênesis 1... Você tem três minutinhos, tá bom? Tá bom. O Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a Terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, Deus é o Criador, tanto dos grandes animais da Terra quanto dos pequenos. Uma referência direta aos dinossauros, nós não vamos encontrar na Bíblia, porque o termo dinossauro foi criado no século XIX. Então, a Bíblia menciona grandes animais que, com certeza, incluem também os dinossauros. Agora, dizer que os dinossauros viveram há bilhões de anos, isso é pura especulação. Primeiro, porque a Bíblia, em Gênesis capítulo 9, menciona, ou melhor, Gênesis 7 e 8, menciona o dilúvio. E o dilúvio é a melhor explicação para a existência dos fósseis, dos dinossauros. Segundo ponto, datar um fóssil tendo como base precisa o carbono-14, também é puramente especulação. Porque ninguém pode garantir que a quantidade de carbono-14 existente num fóssil é a mesma que existia a princípio, quando ele foi depositado. Então, o mundo de hoje é muito diferente do mundo pré-diluviano. Então, obviamente, que a quantidade de carbono-14, ela não é assim. Nada precisa para datar alguma coisa. Então, tem que ter fé para acreditar, tanto na criação, quanto na macroevolução. Mas, para acreditar na macroevolução, é necessário mais fé ainda, né? Tudo bem, professor. Mas, outro SMS que chegou aqui, a gente vai responder depois do intervalo, diz o seguinte, e o Gênesis, é simbólico ou não? Então, segura aí, não sai daí não, o nosso programa volta já, já. Já estamos de volta. Agora são 9 horas e 33 minutos. Seja muito bem-vindo aqui no programa Na Mira da Verdade. Este é um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Mas, a gente coloca o rapazinho ali na mira e vamos ver como é que ele se sai com as perguntas. Eu disse que tem uma pergunta que a gente vai entrar já, já. Ela está separadinha aqui para a gente colocar daqui a pouquinho. Mas, antes, eu quero colocar uma pergunta da Ana Maria Ribeiro, que escreveu pelo Facebook, dizendo o seguinte, Bom dia, ou boa noite, Tito e professor Leandro. Gosto muito do programa e tenho aprendido muito com ele. Congrego na Igreja Batista. Eu queria mandar um abraço especial a você, meu irmão Batista, que acompanha o programa, que participa do programa, a você, meu irmão, da Igreja Presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular, da Igreja do Reino de Deus, enfim, a você metodista, você espírita, você católico, que fazem o programa acontecer. Porque são as suas dúvidas, são os seus questionamentos. E vocês são muito bem-vindos com as suas perguntas, porque nós queremos aprender juntos a estudar a Palavra de Deus. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Esse é um programa que não tem denominação. O que nós estamos aqui apresentando é a Palavra de Deus. Nós somos, sim, Adventistas do Sétimo Dia, mas nós queremos apresentar a Bíblia Sagrada. Portanto, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e a sua pergunta poderá estar na mira. A Ana Maria diz o seguinte, Sou de Santo André, mas já estou convencida da guarda do sábado. A minha dúvida é sobre alimentação. Essa é uma dúvida que muitos têm. Alimentação. Pois uma vez que Deus criou o ser humano para ser vegetariano, por que Ele criou os animais de carne, não imunda e imunda? E para que Ele criou? E qual seria a utilidade desses animais para os seres humanos? Abraços e que Deus abençoe. A dúvida da nossa irmã é a seguinte, a Bíblia fala de alimentos puros e impuros. E no início, Deus criou o ser humano vegetariano. Mas me parece que ali, depois do dilúvio, Deus permitiu que o ser humano comesse carne. É isso mesmo, professor? Qual foi o sentido disso? Olha, muito boa a pergunta dessa nossa irmã Batista. Muito obrigado, minha irmã, pelo seu carinho. Nos sentimos honrados em saber que Deus tem usado a novo tempo na mira da verdade para lhe ajudar a conhecer mais a palavra do Criador. Que Deus recompense a você por nos dar a alegria deste retorno. Veja bem, minha querida irmã, realmente, como você bem mencionou, ali em Gênesis 1, 29, Deus deu a alimentação vegetariana para o ser humano. Com a entrada do pecado e logo após o dilúvio, diversas espécies de frutas e outros alimentos naturais que Deus criou foram destruídos no dilúvio. Então, para atender uma situação emergencial, Deus liberou o uso carne. Agora, por que Ele não liberou o uso de todas as carnes? Primeiramente, vamos ler aqui Gênesis 7, 2, que fala assim, Leve com você, falando a Noé, sete casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Por que Deus pediu para levar sete casais de animais puros e só um casal de animal impuro? Óbvio, porque o animal impuro não serviria para a alimentação e nem para o sacrifício. Então, mais animais puros foram levados, porque além de servirem para sacrifício, eles seriam mais apropriados para a alimentação. Se os animais puros fossem destinados por Deus logo após o dilúvio, também para serem comidos, com certeza a família de Noé poderia ter extinto várias espécies de animais impuros. Então, qual é a utilidade deles hoje? Depois da entrada do pecado, esses animais impuros, que são, de acordo com Levítico 11, o porco, as aves de rapina, os peixes de couro sem escama, esses animais impuros que Deus não quer que nós usemos, especialmente eles, eles são os chamados lixeiros naturais de Deus hoje. Então, por exemplo, tudo que há ruim e de contaminação, seja na terra, seja nos mares, esses animais comem. E se nós comermos esses animais, com certeza várias toxinas daqueles alimentos que eles usam virão para o nosso organismo. E sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, é muito importante preservarmos o corpo nas melhores condições possíveis para que a mente esteja nas melhores condições possíveis para nós recebermos melhor as impressões do Espírito Santo. Resumidamente é isso. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito bem, professor. E a você, telespectador, aqui no programa Na Mira da Verdade, nós temos o momento da mentira. Música Nessa semana, querido amigo, eu li em mais uma obra que os dias da criação não são literais. Vários autores têm escrito por aí, sejam católicos ou protestantes, têm escrito que os dias da semana da criação são eras. Por quê? De acordo com eles, a palavra hebraica para dia, a palavra yom, ela se refere na Bíblia a eras. Então, Deus supostamente teria criado o mundo em eras, e os dias da semana mencionados no Gênesis não seriam literais. Eu quero dizer para você que isso é uma mentira. É uma mentira por quê? Quando a Bíblia apresenta a palavra yom, a palavra dia no hebraico, com um numeral, na grande maioria das vezes, se refere a um dia de 24 horas. Em algumas, há as exceções, obviamente. Mas o uso normal da palavra dia com o numeral é um dia de 24 horas. Então, quando Deus diz assim, passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia, Ele vai dizendo isso ao longo da criação. Então, tarde e manhã, e o primeiro dia, ou seja, o primeiro yom, essa palavra dia acompanhada de um numeral, se refere a um dia de 24 horas. E um outro aspecto importante, se os dias da semana não fossem literais, qual foi o propósito de Deus abençoar e santificar o sétimo dia da semana? Sim, em Gênesis 2, 13 é dito, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus não cessou a sua criação por eras intermináveis. Ele cessou de criar no planeta Terra, no sétimo dia, porque Ele havia criado em seis dias literais. E se os dias não fossem literais, não haveria um porquê de Ele estabelecer o sábado, abençoá-lo e separá-lo dos demais dias. Então, se o sábado foi abençoado e envolve um dia de 24 horas, é óbvio que os outros dias da semana também envolvem dias de 24 horas. portanto, meu irmão e minha irmã, não acreditem nesta barbaridade que tenta harmonizar a Bíblia com a teoria da macroevolução. Fiquemos com a palavra de Deus, porque Deus é o Criador e Ele sabe melhor do que ninguém a forma como o mundo foi criado em dias literais e não simbólicos. Muito bem, professor. Então, aí você já responde a questão do Gênesis. Na verdade, o Gênesis não é simbólico, correto? Não é simbólico, amigo. Se fosse, teríamos sérios problemas, Tito. Por exemplo, o capítulo 3 fala da entrada do pecado. Se o Gênesis fosse simbólico, então o pecado é simbólico. E se o pecado é simbólico, não precisamos de um salvador. E aí, toda a teologia cristã vai para o brejo. Ok, ok. Muito bem. A próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Carlos Oliveira. Ele é de Ibiraté, Minas Gerais. Olha, já estou precisando de óculos, porque está ficando pequena a letra aqui. Mas a pergunta dele é extensa, mas vale a pena a gente colocar ela na mira. Acompanhe o programa Na Mira da Verdade. Ele fala assim, me chamo Carlos, sou de Belo Horizonte. Acompanhe o programa Na Mira da Verdade há pouco tempo e admiro com a forma que a explicação as dúvidas a nós telespectadores. Não sou cristão praticante, embora tenha fé em Deus. Já frequentei a igreja católica, evangélica, candomblé e algumas outras denominações. Entretanto, um grande dilema que por muito me perturba. Não consigo confiar em mais nenhuma igreja, templo, religião ou crença. Todas dizem trazer consigo a verdade, mas todas têm crenças distintas. Testemunhas de Jeová, Adventistas, católicos, mormons, entre outros. Tenho muita curiosidade, então conheço bastante as crenças de cada uma. Todas dizem ser a religião verdadeira, o que acaba me trazendo mais confusão. Procuro me basear na Bíblia, sobretudo, mas todas, por exemplo, também têm embasamento bíblico. E como não sou experto na palavra de Deus, acabam sendo levados por todo o vento de doutrina. Por exemplo, testemunhas de Jeová dizem que a trindade não existe e provam isso na Bíblia. Em contrapartida, Adventistas defendem fielmente a doutrina da trindade, também mostrando a base bíblica. A Bíblia entra em contradição ou nos dá alguma instrução de como conhecer a verdadeira religião. Professor Leandro Quadros, nossos espectadores estão assistindo os mais diversos programas, caem aqui no programa Na Mira da Verdade, acho interessante a maneira como nós apresentamos a palavra de Deus, mas aqui a gente já está vendo que existem muitas denominações religiosas e várias aí que pregam a verdade ou dizem pregar a verdade. Como que eu posso identificar um verdadeiro caminho? eu sei que não é nenhuma religião que salva, eu sei disso, mas como é que eu posso perceber a religião que está me levando para o caminho verdadeiro, professor? Como é que é o nome mesmo desse telespectador? O nome dele é Carlos Oliveira de Ibirité, Minas Gerais. Carlos Oliveira, olha meu irmão, é uma satisfação receber uma pergunta de uma pessoa tão sincera como você. Deus tem uma promessa para você em João 7, 17. Esse é um texto que você deve tê-lo destacado na sua Bíblia porque ele é para você e para muitos outros telespectadores e ouvintes que passam por esse dilema. Como saber onde está a verdade se muitos dizem ter a verdade? Precisamos da ajuda sobrenatural de Deus. Eu vou lhe mostrar esse texto. Em João 7, 17 quando estavam questionando sobre as verdades de Jesus, olha o que Jesus disse para essas pessoas. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Cristo promete, meu irmão, que toda pessoa que de coração quiser fazer a vontade de Deus, ela vai descobrir onde está a verdade. Deus não vai permitir que essa pessoa seja enganada. Olha que promessa maravilhosa. Porque ali em João, 16, 13, Cristo prometeu o seguinte, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo guiará você para que você compare as diferentes crenças com as quais manteve contato a fim de que avalias a luz da Bíblia. Então você terá uma ajuda sobrenatural do Espírito Santo. tendo você um coração sincero como tem, não tenha dúvidas, o Espírito Santo vai guiar você. Eu convido você a fazer um dos nossos estudos bíblicos. Eu não tenho dúvida alguma de que você aprenderá inclusive algumas regras de interpretação da Bíblia para você perceber que a Bíblia não se contradiz, mas que infelizmente muitas pessoas colocam os seus pressupostos na Bíblia ao invés de interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Então peça, meu irmão, o nosso estudo bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Nós vamos ter um prazer de enviar a você gratuitamente e com certeza o Espírito Santo, o Espírito da Verdade vai mostrar a você se aquilo que você acredita ou que nós acreditamos vem de Deus ou vem dos homens. Continue mantendo essa bonita fé que você tem porque aquele que está do seu lado é maior que todas as coisas. Muito bem, professora, a próxima pergunta pelo Twitter aqui, a Laércia Freire diz o seguinte, um casal que vive junto e conhece a verdade de Cristo, antes de se batizar pode se casar no civil e na igreja? E ela pergunta ainda, a Bíblia proíbe o casamento religioso para casal que já vive juntos? Como é que é essa questão aí? Duas pessoas já viviam juntas, conheceram a verdade, decidiram seguir a Jesus e agora como é que faz? Antes de se batizar tem que casar? Se casar só no civil pode? Elas podem também casar no religioso ou não? Como é que é? A Bíblia tem alguma orientação para isso? Veja bem, eu vou ler um texto aqui que se encontra em Hebreus capítulo 13 verso 4 que diz assim, Aqui o texto está dizendo que o casamento deve ser honrado por todos e quando fala que Deus julgará os imorais e os adúlteros se refere tanto àqueles que não se arrependerem da fornicação que é o sexo fora do casamento quanto ao adultério aqueles que são comprometidos e mantém relações sexuais com outras pessoas Isso nos mostra que o casamento é santo para Deus e que Deus requer realmente que a pessoa esteja em harmonia tanto com a palavra de Deus quanto com as leis do país A Bíblia nos mostra assim de forma assim direta inclusive que antes de uma pessoa ter o prazer sexual com o cônjuge Deus recomenda que ela tenha a benção de Deus Então você pode ler por exemplo Gênesis 2 22 a 24 Deus olha a sequência dos eventos Deus cria Eva depois de Adão Deus os abençoa faz a união deles e depois vem a vida conjugal Então esta é a recomendação bíblica Como que era o casamento nos dias do antigo Israel? Aqui está um detalhe interessante antes antes de existir a cerimônia religiosa havia um contrato do noivo para com a noiva futura esposa este contrato era de um ano então havia uma regulamentação da relação no aspecto civil e depois havia no aspecto religioso agora a noiva permanecia virgem até o momento do casamento no religioso então compreendendo a cultura hebraica percebemos que este é o ideal de Deus agora se duas pessoas que não conheciam o evangelho viveram juntas e conheceram o evangelho e decidiram manter-se manterem-se puras até o casamento a igreja local pode sim fazer o casamento dessas pessoas agora se uma pessoa publicamente ou melhor se essa pessoa já mora junto mesmo não conhecendo o evangelho então ela tem que se casar no civil e não é recomendável o casamento na igreja porque eles já tem uma vida sexual ativa então nós temos que ter uma certa coerência no comportamento agora isso não quer dizer que Deus não vai abençoar pelo contrário aqueles que regularizam a sua união mesmo apenas no aspecto civil tem a benção de Deus também tá ok então regularize sim a sua situação continue seguindo a Cristo porque Cristo tem muitas coisas boas para fazer pela vida de vocês muito bem professor eu queria mandar agora um abraço para um pessoal especial lá de Alagoas Teutônio Villela o pessoal que acompanha a gente aí na igreja Adventista um abraço a você um abraço para a dona Cícera de Rio Largo Alagoas que está assistindo o programa e tem mais tem gente aqui que a senhora conhece que veio ver esse programa ao vivo mesmo mandar um abraço ali para os meus irmãos que estão acompanhando não sei se vocês podem mostrar ali meus queridos irmãos o Cristiano o Vanildo a Ruth que vieram me dar um tchauzinho ali isso muito bem vieram ver esse programa ao vivo mesmo obrigado pelo carinho da presença de vocês tá bom bom a gente não pode parar porque tem muita pergunta aqui e agora uma pergunta capciosa para você meu amigo a questão é a seguinte ela escreveu um monte de coisa antes aqui mas eu vou direto ao ponto da pergunta eu queria saber se a senhora Ellen White é ou não é uma falsa profetisa queria um esclarecimento sobre ela pois são muitas informações que pode nos confundir por isso me explica isso professor se possível cite uma profecia dela que se cumpriu ou uma que não se cumpriu queria saber até mesmo para responder alguns questionamentos de outros irmãos da igreja abraço e muito obrigado ele não é adventista ele tem acompanhado o programa deixa eu ver se tem o nome dele aqui tem acompanhado a programação da Novo Tempo tem se identificado com a programação tem se identificado com a doutrina da igreja mas tem dúvida como ela é mas eu queria dizer aqui para o nosso telespectador afinal de contas a gente sempre fala aqui dessa senhora Ellen White quem é essa mulher por que a igreja adventista fala sempre sobre ela é uma profetisa não está na bíblia que história é essa aí veja bem querida amiga realmente tem muitos sites e livros desinformados que dizem que Ellen White foi uma falsa profetisa e sites aí na internet isso é o que mais tem viu professor é o que mais tem agora quando uma pessoa estuda realmente a vida e a obra de Ellen White ele percebe que ela não foi uma falsa profetisa eu gosto desse princípio aqui de Mateus 7 16 que diz assim pelos seus frutos os conhecereis colhem-se por ventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos assim toda árvore boa produz bons frutos porém árvore má produz frutos maus quando você estuda a vida e a obra de Ellen White você percebe que ela realmente recebeu o dom profético de Deus não como um acréscimo a Bíblia não pelo contrário a função do dom profético dado a Ellen White é exaltar as verdades já reveladas na palavra de Deus essa é a função Ellen White faz parte da classe de profetas conhecida como profetas não canônicos ou seja profetas que não possuem livros na Bíblia se você ler primeiro crônicas 29-29 e segundo crônicas 8-29 você percebe vários profetas que eram profetas mas não tinham livros na Bíblia entre eles Natan e Gade você não tem livros de Natan na Bíblia e nem de Gade mas eles escreveram mesmo não tendo livros deles eram inspirados do mesmo jeito então o que eu recomendo a você que você conheça a vida e a obra de Ellen White eu vou lhe sugerir até mesmo uma obra muito importante que você pode conhecer a vida a obra dela algumas de suas profecias e você vai perceber que ela nunca quis complementar a Bíblia pelo contrário ela até disse no seu livro Primeiros Escritos página 78 o seguinte recomendo-vos caro leitor a Bíblia como única regra de fé e prática e se você ler o caminho a Cristo e o desejado em todas as nações você verá que ela exalta muito a pessoa de Cristo o livro que eu quero lhe recomendar para você conhecer a vida e a obra de Ellen White o título é Mensageira do Senhor é a obra na língua portuguesa mais completa que nós temos sobre a vida e a obra de Ellen White esse livro Mensageira do Senhor você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira pelos contatos que vão aparecer aí na sua tela foi escrito por um pastor adventista historiador muita base e com certeza vai lhe ajudar muito a ter a certeza de que muitas das críticas feitas a Ellen White provém de pessoas ignorantes que não sabem o que dizem e muitas vezes vem de pessoas sinceras mas que tem uma forma equivocada de compreender o papel de um profeta então leia esta obra e com certeza você terá muito mais esclarecimentos muito bem professor a próxima pergunta que chegou por SMS quem mandou deixa eu ver se tem um nome aqui não não tem um nome ela diz o seguinte Tito coloca minha pergunta na mira tem um nome sim sou Milena tenho 13 anos e me explique o terceiro mandamento em êxodo 27 obrigado e que Deus abençoe esse terceiro mandamento professor não terás outro não não tomarás o nome do teu Deus em vão aqui na bíblia na linguagem de hoje diz o seguinte não use o meu nome sem o respeito que ele merece pois sou o Senhor o Deus de vocês e castigo aquele que desrespeitam o meu nome esse é um mandamento que as vezes a gente passa por cima mas tem o mesmo peso de qualquer outro mandamento não tomarás o nome do seu Deus em vão hoje é muito comum ai meu Deus do céu pelo amor de Deus e se fala abertamente com coisas banais mas isso é só é só ponta do iceberg como é que é essa questão do terceiro mandamento professor realmente amigo Tito nós colocamos o nome de Deus em vão em coisas banais ou e também colocamos o nome de Deus em vão quando colocamos o nome de Deus em piadas então nós Deus quer ensinar neste mandamento a termos respeito e reverência para com ele que é o nosso criador porque ao aprendermos a ter respeito para com o criador aprenderemos a também respeitar ao próximo se nós não respeitamos ao nosso criador dificilmente vamos respeitar ao próximo como poderíamos respeitar e outra coisa nós colocamos também o nome de Deus em vão quando ensinamos algo a respeito das suas verdades mas fazemos totalmente o oposto você quer ver um exemplo um cristão que diz que ama e serve a Jesus mas que nos sábados à noite ou sextas à noite ou domingo vão para as baladas beber e fazer folia isso também é colocar o nome de Deus em vão porque quem está lá e sabe que você é cristão está percebendo que você abertamente não vive segundo a luz que você tem muito bem professor tem ainda uma eu acho que vai ser a última pergunta que você tem dois minutinhos para responder o Elias aqui no facebook diz o seguinte olá amigo Tito e Leandro Quadros estou lendo um livro de Flávio Joséfo um historiador e ele diz que Moisés era chefe do exército de faraó e que Moisés na verdade não era gago e sim tinha a língua queimada por uma brasa quente de acordo com o Talmud isso é verdade? professor a bíblia tem alguma orientação sobre se Moisés era gago ou não? se ele tinha a língua queimado ou não? e Flávio Joséfo quem que é Flávio Joséfo professor? Flávio Joséfo foi um historiador título judeu que viveu pouco depois de Cristo então muitas das informações de Joséfo são verdadeiras e verídicas comprovadas historicamente agora esse detalhe em relação a Moisés eu creio que Joséfo tirou de certo de alguma tradição porque não está na bíblia esse aspecto eu vou ler aqui para você ex do capítulo 3 tem um minutinho tem um minutinho então não vai dar tempo eu não vou ler agora então mas no capítulo 3 diz que Moisés fala para Deus assim eu sou pesado de língua ou seja ele era uma pessoa com dificuldades para falar então poderia ser timidez alguma gagueira não temos os detalhes mas o que Deus diz para Moisés em ex do 3 é que ele vai realmente capacitar Moisés a ele ser uma pessoa que saiba se expressar melhor então podemos confiar sim em vários fatos históricos de Flávio Joséfo mas não em certos detalhes porque nós não temos obviamente base bíblica para comprovar certas coisas muito bem professor com essa encerramos mais um programa na mira da verdade nos encontramos a semana que vem pela graça de Deus meu amigo Deus te guarde um abraço a você amigo da rádio novo tempo a você telespectador muito obrigado por suas perguntas preciosas e nunca se esqueça de uma coisa sempre que você tiver a coragem de perguntar unicamente a Bíblia terá coragem de lhe responder e aqui você já sabe se você tiver a coragem de perguntar a Bíblia terá a coragem de responder mas as suas dúvidas sempre estarão na mira da verdade até o nosso próximo encontro tchau 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 Legenda Adriana Zanotto